Música Agora, se a eleição fosse agora em outubro, estava tudo fazendo, não tinha dinheiro, mas estava fazendo. Quando for pagando, vão fazer, porque é nas eleições. Eu só queria que agora essa reforma que estou fazendo aí, usasse a eleição para todos os anos, não sei se aqui em casa ficou, todos os anos, que só aí o prefeito ia fazer, o seu deputado ia mandar dinheiro para fazer, aí o povo ia ser feliz, porque só faz nas eleições. Eu me lembro do Marechal Rondon, no dia de nossa vez, a rua do seu indivíduo aqui, a Nova Horizonte, lá no passado, nem sato. Bastião, nas eleições... Eu não sei se você viu no jornal de ontem, tem uma lei que foi aprovada agora, que todas as promessas dos prefeitos, governadores e presidentes têm que ser feitas, porque se não for feito, eles vão para a Câmara do Brasil. Pois eu me lembro quando foi nas eleições, fizeram, começam a fazer nas eleições. Agora, vereador Zé Almi, é só promessa, eles vão alegrar que é promessa, é promessa, é promessa, certo? Agora, quando o cara está lá, rola, dizem, olha, esse nome não presta, eu vou lá e não faço. Aí tem a dificuldade que tem. Tem que dizer na Câmara, eu não acredito, eu não acredito que o município de Calcaia, nas condições que está, não tenha essa rampa para passar a máquina na rua. E para que botar a rua. Eu não acredito que o município de Calcaia esteja falido dessa forma, de não poder cavar um poço. Eu não acredito que o município de Calcaia esteja nessa penteja todinha, vereador pedindo, e não fazem. Eu não acredito, de jeito nenhum, quem quiser dizer que está falido, que diga. Eu digo que tem muito dinheiro, e até eu vejo ter pessoas muito bem, e outros muito desgraçados de pobre. Ou o bicho feliz é pobre, porque os caras só fazem isso com o pobre.